Vai ali vovô, vai Aqui, Nandê, ó É aqui, ó Esse coisa não pega mais não, né Tem que pegar outro Aqui, Nandê, ó Não, mãe Só pega o novo, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui, meu Deus Aqui, ó Tô perto de uma mão